O canal agora é sério, corre com nós ou corre de nós Está aí rodando nas redes sociais uma lista Extra-oficial Demonstrando aí Onde os candidatos William Soares e Ayres Scorsato Obtiveram os votos Na verdade foi uma lista aí que vazou De um grupo de Whatsapp E eu vou te falar uma coisa Se você quer segredo Se você quer segredo, você não publica em grupo, né? Publicou em grupo, não tem mais segredo Os caras espalham mesmo Mas é um resultado extra-oficial No qual vocês vão ter acesso aqui Aqui atrás e no final do vídeo Mas isso demonstra quais foram os bairros Que fizeram a diferença para a vitória Do Ayres Scorsato Por exemplo, no Oredo, Raízes e Fruto Que é o centro O Ayres teve 2.640 votos O William teve 2.877 Uma diferença De 237 votos Para o William Na favela do Justino O Ayres teve 918 votos O William teve 584 Uma diferença para o Ayres aí De 334 votos Um dos bairros que mais fez a diferença aí Que foi a favela do Justino para o Ayres Na Conceição O Ayres também teve vitória 564 votos para o Ayres Contra 433 do William Vocês vão ter a descrição da lista aí No Soares No bairro do Soares O Ayres teve 214 votos O William 357 O William venceu no bairro do Soares Na Sama Vitória esmagadora do William Ayres 62 votos O William 160 Na Palmeirinha O Ayres teve 312 votos O William venceu lá com 469 Na Palmeira O Ayres teve 463 votos O William 664 No Jardim Ayres 449 O William 574 Juquiazinho Ayres 172 votos O William 267 267 votos Na Senhorinha A Inverteu Ayres 451 votos O William 361 Na Palestina Ayres 158 votos O William 233 Nos Vitalinos Ayres 167 votos O William 123 Barnabés e Terra Nova Que são os dois colégios eleitorais Ayres 1880 votos O William 1103 Uma diferença de 777 votos No Distrito dos Barnabés Então vamos lá Olha só No Oredo Raízes e Fruto Centro No centro Deu William Ayres 2640 O William 2877 O William ganhou no centro Justino Favela Ayres 918 votos O William 584 Na Conceição Na Conceição Que é a favela dos Brancos Ali A favela da Conceição O Ayres teve 564 votos O William 433 Então Isso vai mostrando O resumo seguinte No Oredo Raízes e Fruto Quem ganhou Foi o William Centro foi o William Favela do Justino Ayres Fez a diferença Conceição Favela da Conceição E favela dos Brancos Ayres Soares William ganhou Nassama William ganhou Palmeirinha William ganhou Palmeira William ganhou Jardim William ganhou Juquiazinho William ganhou Senhorinhas O Ayres ganhou Palestina O Ayres ganhou Vitalinos O Ayres ganhou Barnabés O Ayres ganhou Portanto O que que isso demonstra? Que o Ayres ganhou Os considerados Bairros da periferia O que demonstra Que quem votou No Ayres Foi o povão Porque Justino Conceição Vitalino Senhorinhas Favela do Justino E Barnabé Deu Ayres Vocês vão ver A descrição da lista Os considerados Bairros nobres Bairros mais tranquilos Vamos dizer assim Palmeirinha Palmeira Jardim Sama Soares Esses bairros Palestina Deu William Então Quando tem aquele Disse me disse Que Professor não vota Em Ayres Pirueiro não vota Em Ayres Jovem não vota Em Ayres Funcionário Da prefeitura Não vota Em Ayres Ser humano Não vota Em Ayres Porra Falavam isso Direto Durante a campanha Está aí a descrição Dos bairros Que fizeram a diferença Pelo que está escrito Aqui Pelo que está Aqui nessa lista Que vocês estão vendo Quem votou No Ayres Foi o povão Foi o povo Da periferia Que fez a diferença E quem segurou O rojão Entre os dois candidatos Porque a vitória Do William Na Sama Palmeira Palmeirinha E Jardim Foi esmagadora De Juquiazinho Foi esmagadora Em cima do Ayres Quem segurou Isso aí Foi os colégios Eleitorais Que é O segundo colégio Eleitoral De Juquitiba Que é o Barnabé E o terceiro Que é o Justino O William Ganhou nas pequenas células Mas quem votou No Ayres Está descrito Aqui nessa lista Foi o povão Da periferia O jornal Agora é sério Corre com nós Ou corre de nós Queremos Live Queremos Live Queremos Live Queremos Live Queremos Live Queremos Live Queremos Live